Olá e o pipipipipi, pouco dos cartões com mais um vídeo, olha o Santander aí gente Não, é Santander, pessoal, é, quem fez o pinguê de Santander aí? Pessoal, quem fez, e aí quem não fez, tá fazendo, viu? É, olha o aplicativo Way, que ainda está aparecendo o cartão lá pra fazer o pinguê de sentar o dedo Pessoal, o meu limite é esse aqui ó, um, dois, três, eu troquei pelo Elite, né? E quando eu desbloqueei, que chegou o cartão ontem, eu desbloqueei E, pra minha surpresa, não surpresa, né pessoal? Porque teve pessoa que disse que não aumentava Inclusive eu já vi uma vez e não aumentou não, e agora aumentou, viu? Agora sim, agora tá, vale a pena ser Van Gogh aí, Van Gogh, né? Van Gogh Pessoal, limite de 4,400, né? Que era esse aqui, um, dois, três E o outro, que era o Elite, era 4,900, né? Eu tinha dois cartões, né? Esse aqui e esse, um de 4,400 e um de 4,900 Chegou aqui ó, e eu desbloqueei Esse de 4,400, ele foi pra 8K e 600 Aumentou pessoal, o limite, só manteiguinha, né? Veja aí ó, já desbloqueei E esse aqui, que era 4,900, né? Ele foi para 9K e 100 Foi desbloquear e apareceu o cartão aqui já com limite já prontinho E já tá aparecendo de novo, esse mesmo cartão, um, dois, três Pra fazer um upgrade para o Elite, para o NIC, né? O NIC, mas como a minha renda não é compatível com o cartão, não vai, né? Eu sinto o dedo e a manteiga derrete Então você, ele que não recebeu o seu cartão Pode ficar despreocupado, que quando chegar Você vai só desbloquear e o limite vai aumentar Viu pessoal? Aumentou aqui o limite De 4,900 para 9,100 E esse aqui de 4,400 Aumentou para 8,600 Quem lembra do vídeo que eu fiz Já tá com 15 dias, né? Aliás, ia fazer 15 dias amanhã, né? Duas semanas amanhã O cartão chegou ontem Eu desbloqueei e o limite aumentou Aqui no aplicativo Way Tá mostrando aí, pode ver aí, ó Tá dando a opção já de trocar de novo, né? Trocar um, dois, três, de 9,100 Para esse Unique Só que um detalhe, esse Unique aqui Ele é Select Veja o nome aí, Santander, é Select, né? Mas tem pessoa que é Van Gogh e consegue esse cartão aqui, né? Pode ser que mais pra frente eu consiga ele Ali é 9,100 em cima Aqui embaixo é 9,350 Esse cartão tem que gastar 7k Para ficar ali no idade Eu tô no meio Então deixa quieto Mas mesmo assim Se pedisse Eu ia sentar o dedo É Mas quando eu vou aqui Em mais detalhe, ó Aí, pessoal Embaixo aí, ó Fica amarelo e volta Para a tela inicial, né? Então, pessoal Não dá pra pedir ainda por enquanto Esse cartão aí É... O Unique, é O Unique ou Emai Eu sei lá do nome Pessoal Então Vocês aí que estiverem esperando o seu cartão chegar Pode ficar sossegado Aloysio Pessoal do Grupo das Lives Aí, muito obrigado pela audiência Espero o cartão chegar Que aumenta, viu? O de Cícero Romão aumentou O de Rafael O de Paulo César O do pessoal do Grupo das Lives aí Que tá recebendo o cartão Está todo mundo aí aumentando aí O limite do cartão Do Pigueide Do Santander, né? Então Sensacional Nove e cem Nove e cem Com oito e seiscento Rapaz, dá um limite tomando, né, pessoal? Nove e cem Com oito e seiscento Dá quase vinte e car Aí, só esses dois Eu tenho um também de quatro e quatrocento Que é o SX Que tá lá travado Não aumenta Que é o cartão do... Que é unificado Não dá pra trocar de jeito nenhum Tá lá Eu não vou também cancelar Porque eu vou usando ele, né? Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Pipi Pouco dos cartões Hoje Sabadaço maravilhoso Um bom final de semana Todo mundo Compartilhe Senta o dedo no lato E veja o seu aplicativo Se ele tá disponível A função O Piguei Troca de cartão Você vai lá e troca de cartão E vê se tá disponível pra você É um cartão melhor aí Com melhores benefícios Obrigado, Brasil! Valeu! Tchau.